E aí, pessoal, tudo bem? Então, gente, nós resolvemos fazer esse vídeo pra contar pra vocês o que aconteceu com a Anne, né, Tatiana? O susto que nós passamos. Foi um susto, gente, bem grande. Que susto que nós passamos com a Anne. Aí resolvemos fazer esse vídeo, né, filha? Pra alertar vocês. Isso, pra alertar vocês na hora de brincadeira, na hora de diversão. Pra sempre tomar cuidado, pra que não aconteça com vocês. E também sempre ouvir o pai, a mãe, entendeu, a avó, a tia, o avô. Então, no dia do aniversário do Caio, pessoal, nós fizemos um churrasquinho aqui pra comemorar o aniversário dele. Isso. E assim, na minha família toda, moro em outra cidade. Mas aqui na nossa cidade estavam meus tios e minhas primas, né? É, que algumas pessoas da nossa família veio aqui pra passar uns dias com a gente, vieram aqui. Vieram aqui passar uns dias com a gente. E aí fizemos um churrasquinho pra comemorar o aniversário do Caio e tudo mais. E aí a Anny tava brincando com a prima na varanda. Ela gosta de brincar na varanda, gente. Tipo, eu aproveitei que tava calor no dia. E a gente queria brincar de uma coisa da prima. Refrescante. É, uma coisa refrescante, com água. A Anny ama brincar com água, gente. Sim. Que é, tipo, a nossa varanda... Quem não gosta, né? A nossa varanda aqui em casa é bem grande. E aí, quando tá calor, eu aproveito e jogo, tipo, água. Tem, tipo, um negócio lá na varanda, de água. Que eu jogo água na varanda e boto sabão, ouviu, escorregão. E eu sempre digo, Anny, fique de chinelo de borracha. Ou não fique em pé, você fica sempre abaixada. Ela brinca de escorregar assim, tipo, de mergulhar. Mas a gente sempre fala pra ela, não fique em pé que você pode escorregar. Fica brincando abaixadinha. E quando levantar, eu sempre falo pra Anny, coloca o chinelo de borracha. Porque o chão molhado você pode escorregar. Ainda mais com sabão, e a gente sempre de olho. É verdade, gente. E fala, filha? Aí, tipo, tava tudo normal, gente. Aí... Ela brincando, se divertindo com a prima. Aí a minha prima, ela resolveu. Tipo, e a gente foi comer um churrasco, aí ela resolveu. Aí a Anny almoçou. Isso. A gente tava brincando na varanda, aí parou pra almoçar, almoçaram. Cantar uns parabéns pro Caio, comer o bolo. Isso. Aí a minha prima resolveu, ela falou assim. Anny, vamos, tipo, se maquiar. Aí ela queria fazer uma maquiagem meio doida, engraçada. Gente, eu vou colocar aí na foto pra vocês verem como é que ela ficou, hein. Eu tirei uma foto da Anny. Ela nem sabia. Eu fiquei, assim, muito estranha. E era, tipo... Você não sabia da foto. Da foto que o Caio tirou, eu não sabia. Não, e até minha prima, o outro, tirou a foto antes de eu cair. Tipo, e aí, só que eu o quê? Ela não queria me maquiar mais. Aí a minha prima continuou fazendo a maquiagem dela. E eu queria, tipo, voltar a escorregar ali na varanda. Aconteceu assim, é porque Anny e a minha prima, a gente queria brigar com a varanda toda. Mas o meu irmão e a minha outra prima mais velha queriam jogar bola lá, não era, Caio? Isso. E aí, eu não desist... Eu querendo, a gente querendo ficar com a varanda toda, eu saio correndo pra atacar a água na varanda toda, pra eles brincarem de bola lá. E ficar com a varanda toda molhada. Ela saiu correndo. Ela saiu correndo nesse momento descalça. Com o chão molhado com o sabão. Com o chão molhado com o sabão. E segurando um balde pra jogar água. Isso, porque se eu molhasse, o Caio não queria brincar com a varanda molhada. Nem minha prima. Então se eu molhasse, ia ficar com a varanda toda pra gente brincar com a água. Só que aí, na hora que eu fui no ar... Correndo, descalço, olha só, não pode. O balde, ele escorregou da minha mão. O balde que eu tava pra jogar água lá na varanda. E eu caí, tipo, eu não lembro exatamente. E a Anny escorregou correndo. Mas foi meio que assim, eu tava em pé, eu caí assim, tipo... Ela correu, ela escorregou e bateu a cabeça no chão. Bateu a cabeça no chão. Não, isso, de cabeça. Aqui, ela bateu a cabeça no chão. Isso, gente, ela bateu aqui. Aí nós estávamos na área por meio aqui de casa, né, fazendo churrasco. Quando nós ouvimos o barulho, foi um barulho bem grande. Nós levamos um susto, saiu todo mundo correndo. Gente, o meu estouro parece de uma hiena. Gente, nós saímos correndo desesperados. E o susto maior, a Anny tava com o rosto todo pintado. Aí, aquilo começou a escorrer. E aí, quando eu vi a Anny deitada no chão, que ela tinha batido a cabeça, nós ficamos apavorados. Aí socorremos a Anny correndo. A tia dela foi lá. A tia também, a tia, eu, o meu irmão, todo mundo ali pegando e segurando a Anny. E, gente, sabe o que foi mais engraçado? Quando aconteceu isso tudo, eu tava lá embaixo do terreno do lado do prédio. Porque a minha prima... A bola. É, a bola tinha caído lá embaixo. A gente tava jogando a bola lá embaixo, eu fui buscar. E aí, aconteceu isso tudo quando eu tava lá embaixo. E eu só ouvi a Anny chorando de longe. E a Anny chorou muito. E a Anny corrigiu... É porque eu achei que ele tava voltando pra brincar com a bola que der, eu aproveitei. E deixa eu contar agora. Olha, e a Anny, gente, ela começou a chorar muito. E a gente socorrendo ela, ela dizendo que estava tonta, que estava fazendo tudo embaçado. Mas era da maquiagem, que ela começou a coçar muito os olhos. Então, o embaçado era da maquiagem. Embaçado era da maquiagem. Embaçado era da maquiagem que ela coçou. É porque quando eu choro, tem uma linha de ficar assim. Daí entra a maquiagem do meu olho. Só que... A gente tava achando que era da pancada na caçóis. Sim, a gente começou a achar que pudesse ir da pancada na cabeça. Ficamos mais nervosos ainda, claro, nem preocupados. E a Anny manitou com dor de cabeça e corremos com ela pro hospital. Quando nós chegamos no hospital, aí ela foi atendida pelo médico. E a Anny começou a vomitar. A Anny, dentro do hospital, vomitou quatro vezes. Aí que nós ficamos mais preocupados ainda. O médico também ficou. O médico pediu, então, pra que ela ficasse em observação. Não deixou ela embora. E tomando remédio no soro, gente. Ficou tomando soro, o médico falou. Três remédios no soro. Ela vai ficar aqui por umas horas, mas seis horas, pelo menos, de observação. E vamos fazer uma tomografia nela pra ver se não aconteceu nada. Pra quem não sabe o que é a tomografia, não vou explicar muito bem. Assim, tipo, é tipo assim, você deita numa cama, assim. É. E aí, tipo, é uma cama que vai pra trás e pra frente tem uma máquina, assim. Uma máquina rodando. Uma cabine em volta, assim. E aí, faz um raio-x pra ver se… pra ver se… Já tudo certinho na cabeça. E o médico fez a tomografia porque ela vomitou quatro vezes. E ela tava tonta. Aí fica preocupante quando vomita, depois não toma. E aí, ela então ficou lá em observação. Ficou horas. Já chegamos três e pouca da tarde no hospital. Ela ficou até quase dez horas da noite no hospital. Tomando soro, tomando medicação, em observação e fez a tomografia. Graças a Deus, gente, a gente ali ficou… Enquanto a Anny tava ali antes de fazer a tomografia, a gente já foi orando ali, pedindo a Deus pra que não tivesse nada na cabecinha dela. E várias pessoas orando também com a gente. E graças a Deus, chegou o resultado da tomografia. Não tinha nada. Estava tudo normal. Não teve nada na cabeça dela, graças a Deus. E se… É, galera. Tipo, não tinha acontecido… Aí… Foi mais de uma plancada, mas não aconteceu nada na minha cabeça. Aí passou o remedinho, ela tem que ficar… Não pode estar pulando nem correndo durante dois dias, entendeu? Aí voltou pra casa. Ficou até quase dez horas da noite no hospital. Voltou pra casa. E aí, enfim, comeu uma comidinha leve. E aí eu comi uma sopinha, uma comida mais leve. E agora ela aprendeu a quando estiver numa piscina ou em chão molhado. Ela vai sempre estar com chinelinho, vai tomar cuidado. Porque, gente, escorregar pode bater a cabeça. É verdade. Pode ser grave. Principalmente brincando em piscina. Gente, sempre tomem cuidado brincando em piscina. Saibam brincar. É, na beira de piscina, né? Correr, você não pode… Pular perto da porta da piscina, né, Caio? Verdade. Quando estiverem andando em chão molhado, gente, com cuidado. Sempre bota o chinelinho, não corram. Porque pode ser bem perigoso. Então a gente fez esse vídeo pra contar essa experiência. Graças a Deus deu tudo certo, a Anny tá ótima. Gente, mas foi um susto muito grande, gente. É que até pra mim foi um susto. Eu não sei por que ficou quando caiu cor. Eu não sei por que na minha cabeça eu comecei a ver tudo verde. É. Até agora eu ainda tô com um bolo no estômago, assim, sabe? Foi um sentimento, assim, do susto que a gente levou. Mas então tomem cuidado. Tomem cuidado na hora de brincar. É isso aí, o vídeo foi pra gente também pedir pra vocês tomem cuidado na hora de brincar. E é isso. E graças a Deus, Anny, tá ótimo. Tá super bem. Só tá mais tranquilo aqui, não pode correr nem pular. Por dois dias, mas tá ótimo. Não deu nada na tomografia, tá 100%. E tá tomando remédinho, né? E, ó, deixa bastante like aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo, Anny? Vídeo! Tchau! Tchau!